Ações de conscientização no combate à cata predatória do caranguejo-sá. A crescente demanda pelo crustáceo preocupa catadores que respeitam os períodos de defeso. Caranguejo-sá Caranguejo-sá, uma das espécies mais comercializadas na Grande Vitória. Eles são encontrados nos manguezais da capital. A demanda crescente tem levado à captura indiscriminada dos crustáceos. Em Maria Ortiz, a reclamação dos moradores é grande. Os catadores de caranguejo mesmo que bebem da cata do caranguejo respeitam. Mas outros que não bebem da cata do caranguejo, cata do caranguejo e nós mesmo não podemos catar. Todos os catadores de caranguejo que é registrado, agora quem não é, não tem o direito. O problema, segundo esse professor da Universidade Federal do Espírito Santo, é que muitos não observam as datas do período de pesca. Nós temos um problema muito sério aqui na Grande Vitória, que é da sobrecata do caranguejo. Então, cada dia estão pegando mais caranguejos e de tamanhos menores, porque os caranguejos maiores já desapareceram. Precisa ter uma forma de você poder garantir a sobrevivência desses organismos no ambiente. Então, é preciso que seja feito de uma forma sustentável. O caranguejo precisa desse período para se reproduzir, produzir novos indivíduos, para colocar no mangue, para a gente ter esse período de crescimento desses caranguejos para poderem ser comercializados. Então, se você não respeita a andada, o que acontece? Você está retirando do sistema, de uma forma que ele está mais fragilizado naquele momento, você está retirando o caranguejo em maior quantidade, porque fica muito fácil a captura durante esse período. Para combater a pesca predatória da espécie, a Câmara de Vitória aprovou um projeto de lei para a instalação de placas informativas nos manguezais da capital. O objetivo é orientar os moradores sobre a proibição do caranguejo no período de defeso. As placas serão afixadas na beira dos manguezais e próximos das vias públicas, áreas em que haja cooperativas de pescadores e de catadores de caranguejos. Elas serão instaladas dentro de 60 dias. O autor do projeto, o vereador Vinícius Simões, disse que a ideia é fazer com que a pesca seja feita de forma sustentável. A própria prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, pode fazer essa avaliação para que sejam instaladas essas placas informando aos moradores o período de defeso e o período de andada dessas espécies, para que as pessoas saibam que elas não podem, que é proibido capturar essa espécie nesses períodos, que no caso é de janeiro a abril e de outubro a novembro. O projeto foi aprovado por moradores. Esse é um período que seja bem feito, entendeu? Eu espero que sim, que o povo respeite, entendeu? É um bom trabalho que a prefeitura vem fazendo pela gente. E a gente agradece o trabalho que ela vem fazendo pela gente e essas placas que ela vai colocar, que estejam bem-vindas e estejam respeitadas. Então você acha que se as pessoas respeitarem vai ajudar o trabalho de vocês? Com certeza, ajuda no nosso trabalho, com certeza. A Prefeitura de Vitória já concede um valor de R$ 1.500 aos catadores cadastrados. A iniciativa é para compensar o período em que eles não podem realizar a captura para que não haja a redução da espécie.